Quem visita o feirão encontra de tudo. Tem roupas, sapatos, bolsas, acessórios, malas e até produtos eletrônicos. Aqui no bazar tem produtos a partir de 5 até 20 reais. Dona Zélia fez questão de prestigiar o evento e encontrou várias mercadorias. Aproveitei o bazar, eu levo alguma coisa pra mim, eu faço doação também pra meus amigos que precisam, né? A gente sempre tem pessoas que precisam, então levo pra eles também. Dona Maria levantou cedo também para aproveitar a oportunidade de comprar produtos de boa qualidade e principalmente de ajudar o próximo. Sempre compro, todas as vezes que tem o bazar eu gosto de vir aqui pra dar uma ajuda e passei um pouco, né? A realização do bazar contou mais uma vez com a participação das damas de caridade que não mediram esforços para promover mais esse evento. Cada um fazendo um pouquinho, né? Pra que a gente possa ter um fundo pra manter a entidade. O asilo São Vicente de Paulo existe há mais de 100 anos e algumas décadas só atende mulheres. Atualmente são 45 idosas que moram no asilo. A prefeitura contribui com parte do dinheiro para pagar o salário dos funcionários e o local enfrenta dificuldades financeiras. Em função disso, o asilo promove durante todo o ano eventos para arrecadar recursos. O bazar segue até sexta-feira das 8 da manhã até 5 horas da tarde. Irmã Eracy, que é a coordenadora do asilo, agradece a participação de todos e sabe que se não houver a união de todos, a entidade pode parar de oferecer o serviço assistencial na cidade. Todas as instituições estão lutando para sobreviver, né? E nós não escapamos da regra, estamos aí. E tudo que entrar nesse perão vai ser para manutenção do nosso asilo, que tem grandes despesas não só com alimentação, com farmácia também. Então tudo isso vai nos ajudar e muito. Então tudo isso vai nos ajudar.